Fala galera, bem-vindo ao canal, eu sou Erestimbor Camila tá de câmera hoje, ela não tem saída Hoje ela tá com preguiça de falar, né amor? E o carro pediu o que? Que tava com a sua ligada até o talo Passar por um rolo diferente hoje, bora Passar por um rolo diferente hoje, aqui por lá de baixo Porque tem sombra aqui, né? E aí, voltando aqui Imagina, olha O que que a gente vai fazer hoje? Pessoal, para o carro do lado do rosto, hein gente? O que que a gente vai fazer hoje, galera? O que, o que? Finalmente chegou, né amor? Chegou o dia da gente viajar Viajar não Chegou o dia de viajar não, chegou o dia de comprar passagens Dia de comprar as passagens Pra gente passar os pés pra Santa Catarina E a novidade, nós vamos viajar Não é de contijo não, nós vamos viajar De ônibus de turismo Turismo, eu não tenho certeza Da empresa, mas não é de turismo Porque tá caro, tá igual avião Tá igual avião, você comprar passagem Nós fomos na contijo ontem Assustando 500 a 600 reais por pessoa Falei, tá doido, tá doido E lá em Gil's tá 250, né? Por pessoa Então, muito mais viável E é na bolsa, né? Ônibus igual Diz que ainda o ônibus é muito mais confortável É Eu ainda não viajei no ônibus Gil's não Tá aberto Ele faz todas as paradas Ele não faz todas as paradas Mas assim, ele para em alguns lugares É muito mais rápido, né? Exatamente Além de confortável Pois é, galera Mas já estamos chegando aqui já no Gil's aqui, né? Estamos nos despedindo de Texas Transportador aqui de Gil's E assim que a gente comprar as passagens, né? A gente já fala direitinho quanto é com o valor A prazo e tal E a gente mostra também um pouco arrumando as coisas, né? Que tem coisa para arrumar Tô aqui Acho que a Camila vai se interessar um pouco aí Não é, amor? Absolutamente, né? Porque homem não sabe organizar as coisas direitos Aí é com ela mesmo Ai, gente! Falando nisso, ó Estou com minha dignidade recuperada Coloquei o dente Ela tava tão preocupada com esse negócio de dente Falei que, rapaz Tudo no seu tempo resolve, né? Mas na correria que ela não podia nem sair também Que tá melhorando ainda De resguardo A cirurgia, né? Hoje fazem 30 dias Exclusive, né? 30 dias, né? A gente vai deixar um vídeo especial aí De como é que tá a recuperação de Milo, né, amor? Top das galáxias É, mas tem que ter tempo para gravar também, né? Não pior que nessa correria Pode fazer uns 30 dias Como é que é uns 30 dias de recuperação Pós-mamoplastia, né? Pode fazer isso também Que quem gosta aí de cirurgia Quem gosta aí da... Não é que gosta de cirurgia, né? Ninguém gosta disso não, menino A gente faz que é precisão Quem gosta de ver sua esposa bonita aí, né? Não que não seja bonita Que é bonita Mas com alma renovada, né? O Willas não gostou Ele asmou Eu não gostoei Asmuei Mas ficou lindo, viu, gente? Essa pesta Ficou bonito Pensa aí, eu com 18 anos E ela mais novinha Sabe, é que eu mudei lá E pensa aí Deixa eu beija Então, pensa num dinheiro bem investido Não tem nada que o dinheiro não pague Na face da terra Nada A mãe quer fazer Quer dar um... Como é que fala? Uma maquiada na lataria Invista, homem Invista na sua esposa, rapaz É qualidade de vida pra você também Pensa bem, pensa bem Passa como eu aí, viu? Amestado Simbora Mas isso tem que brincar, né, gente? A gente tem que brincar E se alegrar também, né? Porque é uma coisa... A idade vem, né, amor? Absolutamente A idade vem caminho pra gente E a gravidade pesa E as mulheres, geralmente, a gravidade pesa Mas, gente, lógico A gente não vai deixar de amar nossas esposas Por causa disso aí também, né? Claro que não Mas se você tiver condições de poder... Se não tivesse a condição... Por exemplo... A mulher que você tem pouco... E a marca os peitinhos caíram A mulher que você tem pouco acaba sumindo, né? Aí, paga pra... Bota o silicone se quer Um pouquinho, né? Não precisa ser coisa gerada, né? A mulher que tinha tido que esse peito... Não é bonito, vou falar assim, né? Mas chega na idade, a gravidade vai levando, né? Então, gente Invista um pouquinho aí, gente Invista, né? Isso é pros maridos, tá? E as mulheres... Fala o que, Mila? Uma hora dessa aí Enche o saco do seu marido Pra ele investir em você É bem esse modelo aí, gente Ó, tamo chegando Mostra aqui a frente, Mila Aqui fica nos fundos da... Do G Barbosa Do G Barbosa Que antiga Praça da Rinha E eu falo na Praça da Rinha Onde eu ficava um cara de camiondeiro Não fazia nada aí Batendo papo Jogando da menor Esperando os fretes É brincadeira, né? Não sabia, não Ainda tem Praça da Rinha Ó, ali Esperando o frete ali, ó Tem esse caminhão caçando aqui também Não, ali, ó Ah Esperando o frete É mesmo, gente, ó Tem a parte antiga Que tem cheiro de frete Os freteiros antigos aí, ó O pessoal vem com os caminhões Tirar os fretes Eu tenho que tirar uma foto disso aqui, gente Não tem condição, não Acho que tira foto é aqui, né? Isso aí, ó Isso aqui é a realidade De teixeira há muito tempo Carregava areia, bloco, cimento Tudo era assim antigamente, ó Hoje tem a caçambinha aqui Espera no frete E eles mudaram um pouco mais na frente ali Aí aqui a gente tem hoje O que? O lugar da Praça da Rinha A Central Mix Show É, são vários eventos que tem aí Que são feitos aí Por cantores famosos Que vêm aí pra realizar É, show aí, tá? A gente É chique aí Diz que é chique, né? Ok Vamos passar aqui rapidão aqui Pra gente ver Como é que tá o funcionamento Aqui do pessoal aqui Deixe aqui na frente o Gilson Galera, tamo aqui em frente, né? O Gilson Transporte, né? JC Transporte É do Gilson Até de um amigo do... É do irmão do meu amigo, na verdade, né? Tá bom Nossa viagem Não era pra ser Não, não é que não era pra ser Porque a gente demorou demais Não era pra ser, amor É, a gente demorou demais Comprar passagem A gente veio ontem Mas a gente acabou Acabou a outra Na verdade Nós temos na parte A pesquisaça A gente não viu Se a passagem é disponível É, acabou não comprando E hoje a gente Infelizmente Vamos ter que dar Outra forma de viajar, tá? Pai a carona na estrada É Precisa vir caminhoneiro Vem, briga lá pra toque Vamos pedir carona Levantar Sem ninguém descendo pra São Paulo, não? Você tá doido Mas vamos voltar pro carro aqui Vida nova que segue A gente arruma um jeito aqui O único lugar de Teixeira Que a gente achou Eu não sei se vocês vão saber É um pacotinho a vaca Que você coloca a roupa E tira o ar Com o aspirador Aí ele fica pequenininho assim Você consegue guardar mais volumes Isso aqui Aqui na JJ Embalagem, né? Aqui também, mas na outra Na outra lojinha dele Eu não vou atrapalhar o trabalho deles Só que tá na outra loja A gente vai passar na outra loja deles Pra gente Comprar, né? E dá tchau Que não podemos mais fazer vídeo de feira Só do Só do mercado municipal, né? A gente já fez os vídeos Nessas ruas aqui Ai, Camila Eu tinha esquecido o salgado ali, ó Aí a moça ali Guardou pra ela ali, ó Hoje de manhã O salgado era pro Willis Porque a gente tava na rua Não sabia se almoçar, né? Aí eu vim com esse salgado Aí com a cor que deu o piriri aí no caminho Aí eu vim comprar um papel de gênio Correndo, larguei Nem vi O piriri, galera Esquece os piriri Não quero saber o que é não, né? É, todo mundo passa por isso Não foi o aperto assim do olho, né? Eu acho que foi isso Eu fiquei tão atarentada assim Que eu comprei logo Um lenço umedecido Eu falei, deixa ele arrumar A gente tava Vira que eu esqueci Até o salgado Senão eu passei o carro todinho Dentro de todas as sacolas Não achei Salgado de Willis Aí ele falou pro meu irmão Eu comprei o salgado pra você Eu concordo Ele, cadê, cadê Cadê o salgado? É, amor Só desce, cara Isso que é vida boa Dormir qualquer hora do dia Aí, ó Ficou confortável ainda Ficou confortável, tio Vamos voltar aqui Aqui é a rua do Cansbazim Um restaurante O pessoal gosta de almoçar aí Dá uma despedidazinha do Mercadão aqui Antes de ir embora, né? O carro tá ali do outro lado A gente vai pra onde agora, na verdade? A gente vai lá no Jato Jato de Embalagens Na Jato Jato de Embalagens, né? O único gateixeira que tem É a minha embalagem É Essas são as últimas correrias Aqui de Texas City da Bahia Gente Vamos deixar aqui Vai deixar saudade, hein? Ela tá deixando minha saudade já, né? Bastante Hein? Eu tava conversando com o Willis Que como a gente perdeu a passagem, né? A gente não entende Ele não entende Eu falo que nada é por acaso, né? A gente não entende os planos de Deus Então se não deu certo É porque não era pra ir agora Mas ele tá investido Vai comprar passagem Vai, vai Calma, amor Relaxa Tenso Vamos analisar Analisa É porque tem uma vaga de emprego Ela não tá entendendo E é muito próximo Agora dia 30 É muito em cima Mas é lá em Chapecone Em Timboa Então eu tenho que adiantar um pouco Pra chegar primeiro, né? Vamos ver se eu compro água de coco aqui Na barraquinha de coco aqui do RACETE De um litro aqui já De água de coco Pra dar uma hidratada É que a Teixeira tá um calor imenso, né? Aí é bom que o Willis já come o salgado dela É Aí é o salgado que eu deixei E aproveita É daqui que a Willis esqueceu Que era pra mim E a gente aproveita aqui, ó Deixa aqui Do lado do Mercadão aqui LSP água de coco aqui Paga no Pix No cartão E no dinheiro É, no dinheiro, né? E mais fácil ser levado também Mas é melhor pagar no Pix aí, galera Pro homem Aí já voltando pro carro Já, né, galera? Depois de ter comprado a água de coco Agora é só Aproveitar e experimentar, né? O pessoal tá ali Também acabando de refrescar Na água de coco ali, né? Olha ali, ó Muito bom ali A água de coco deles aí, né, Milo? Vamos experimentar aqui agora Na verdade, né? Vamos ligar o carro Mas muito bom É, tem que ligar logo pelo calorão que tá Pra não ver nem ter a chave aqui Ó, então, ó O Willis passou fome Porque é desse salgado Tá filmado? É, gente, tô O Willis passou fome Que chegou lá em casa Teve que esquentar um arroz E fritar um peixe ainda Se tivesse salgado Dá pra ao menos Dá uma antecipada, né? Já cheguei lá desfalecido já, gente Hum, que delícia Ai, Timborra Tem isso lá em Timborra É, foi assim, mas não tem não Mais um Timborra Difícil Pagou quanto? Esqueci de falar Oito reais Oito reais em um litro de água de coco, gente Oito reais em um litro de água de coco Gelado Vocês não estão entendendo Trincando, né, Mila? Uhum Deixa eu ver se a sua gata tá prestando ainda É tipo uma pizza de frango Nossa Top demais Rodou Tá indo, né? Ah, não Vou chegar lá em casa Vou dar um trato nele Lá só dar uma esquentadinha Rodou Eita, nóis Que ficou rodando comigo na sacola Ele não vai passar, não Ele não vai passar despercebido, não? Depois desse Desse trauma Que a gente teve da passagem ali Mas não tem problema, não Tudo a gente dá um jeito, né? Talvez a gente vai de outra forma Ainda hoje arrumou uma forma da gente ir Mas enquanto a gente não Não ajeita passar A gente tem algumas coisas pra correr atrás E vamos aí pra Jota 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 embalagens ali A gente saiu daqui do Mercadão E vamos pra outra ali Que é do lado do Que ela falou? Na frente da CDC acabamento Da frente? Pronto Na CDC e na Avenida de Tônia Vaga Bora Chegamos aqui na JJ embalagem Aqui já bem pertinho aqui da CDC Frente CDC A CDC está ali, está vendo? A grande casa de material de construção da CDC Pertinho aqui, né? E tem a ABC Construções também E aqui, ó JJ embalagens aí, ó Conhecemos os donados Gente boa demais Ela informou que aqui ia ter Vou entrar devagarinho aqui Boa tarde Aí a chua está aqui, né? Certinho Achei Vocês estão juntos? Já há 20 anos Juntos há 20 anos Quer dizer, ela vem me aturando Há 20 anos aí Com certeza Já a pessoa dá conta Há duas vezes, né, amor? Algumas Sempre atrapalho O pensamento dela Não deixo, não E aí, galera Estamos saindo agora Da JJ embalagens E acabou que não tinha Não tinha, né? Meu salgado de Willis Agora é meu Camila está detonando meu salgado aí, né? Mas o rolê de hoje foi isso aí, né? Esse vídeo vai se desenvolver provavelmente aí No sabadão No sabadão vocês vão estar vendo esse vídeo aí, né? E se vocês estiverem vendo Aproveita e já deixa o like Esquece não, né, gente? Ajuda esse novo caminheiro Aqui de Teixeira e de Freitas E blogueiro também É blogueiro, na verdade É blogueiro quem faz blog Blogueiro, né? E me loca aqui Blogueira do Instagram Blogueira do Instagram É blogueira, né? Que gosta de foto, né? É, gente Aqui é onde a gente fez o último vídeo Aqui de Teixeira Que foi na feira de quarta, né? Tá aí na frente Nós vamos entrar aqui na rua Mauá aqui Que a gente já sai lá no início do centro Que é onde a gente vai pra Colina Verde, tá? Mas é isso aí Quem não é inscrito no canal Ainda aproveita, se inscreve Deixa aquele likezão maroto aí Comenta, compartilha, né? Isso aí E converse com nós ali no comentário, tá? Pra gente ter mais enganchamento aí com os jovens É, inscrito no canal E também, galera Pra que a gente ache enganchamento, né, Mila? Exatamente Precisando do apoio de vocês aí do outro lado, tá? Se tiver alguma sugestão de vídeo É só comentar também aí nos vídeos Que a gente mostra o que a gente puder Na verdade, né? Porque tendo engajamento também A gente larga tudo pra ver de vídeo pra vocês Já pensou? Filma tal lugar, né? Vai agora mesmo Vai no banheiro Fazer o número dois Tá filmando Igual aconteceu, né? Ali no diluimento, né? Ó o doido, ó o doido Ó o doido A Teixeira é assim mesmo Atravessa, tio Faixa de pedestre Tá certinho Zero amor à vida O cara tá passando O cara tá atravessando Não tá nem aí Mas é Teixeira Se não for assim Não é Teixeira Não Se não tiver 20 carros 20 motos Não, desculpa 20 pedestres 20 motos Tudo assim Andando doido É, o cavalo Carroça Carroça O pessoal do sul Vem pra cá Fica achando que é a Índia Se não for Não é Teixeira Nem vem Ah, você não gosta de passar raiva não? Não mora aqui, cara Mas se você é aquele cara Que tá nem com nada Segue o flu Tudo 100% Segue o flu Tá bom? Ah, a moto de vila É, mais uma vez aí MacMotos aí, viu? Nossa amiga Glânduta Bença de Deus Essa moto Beijo no coração E até o próximo vídeo aí Tchau Vamos mostrar mais cena Desse capítulo E dessa viagem aí Pra Santa Catarina E vamos ver se vai dar certo Antes de viajar Essa semana aí Mas a gente vai falando Tudo pra vocês aí, tá? Não se preocupe não, viu? Tchau E até o próximo vídeo